Ian, hoje pela Copa de São Paulo, o Colégio Pacionista Santa Maria venceu pelo placar de 4 a 3 do Colégio Logia, que levou o título para casa. Conta para a gente o que você achou dessa partida. Olha, foi muito difícil essa partida, afinal de contas, nenhum time é fraco e chega na final. Por isso que essa é difícil e hoje esse título, sinceramente, eu vou dedicar no meu pai. Ah, isso aí. E além desse título de hoje, você também está levando outro troféu para casa, o de artilheiro da equipe. Quantos gols você marcou nesse campeonato? Deventões. Dez. Dez gols. E hoje você também marcou o seu aí nesse título. Conta para a gente, vai dedicar para quem? Para minha mãe. Ah, isso aí. Parabéns pela vitória de hoje e boa sorte nas próximas competições. Obrigada.